Porque é hora da gente ver o que é que tem no portal T5 Porque nós tivemos um fim de semana muito agitado, né? Muito agitado, boa tarde, boa tarde Muito agitado aí principalmente nas redes sociais, viu? Tem casal aí que se assumiu oficialmente, né? Neste domingo, o digital influencer e humorista Carlinhos Maia Assumiu sua sexualidade para todos os seus quase 12 milhões de seguidores no Instagram A forma dele falar sobre o assunto foi divulgando um vídeo E quem entrega um anel ao agora noivo, Lucas Guimarães O pedido de casamento foi feito há um ano, mas só foi divulgado agora Em parte do texto, ele fala que os dois já choraram muito Por esconder da família, dos amigos e de todos o que sentiam Em outro ponto, ele fala que o relacionamento não vai virar comércio Gente, eu achei muito lindo esse pedido dele, foi muito emocionante Ah, eu quero dizer que esse vídeo foi há um ano atrás Há um ano Foi na casa da Simone, fez? Na casa da Simone, isso Há um ano e ele só divulgou agora Porque eles, todo mundo especulava Que eles já estavam juntos Eles estão juntos há 10 anos Ah, já estava mais de uma hora, né? Eu vi um vídeo que ele passou 4, ele disse assim Esse cara me disse não, 4 anos Por 3, eles esperaram 3 anos pra poder ficarem juntas assim, né? Pra ter uma relação e tal, mas eles estão juntos mesmo há 10 anos Entre idas e vindas, ele até fala no texto que já ficaram com mulheres Pra despistar a sociedade, porque a gente sabe que é preconceito demais Mas eu fiquei muito feliz, assim, todo mundo especulando esse casal Eles finalmente assumiram, né? E eles vão se casar em maio Ele estava sempre nas redes sociais Sempre nas redes sociais Não um ou outro, na verdade É verdade Então em maio aí vai ter casamento Eu tenho certeza que vai ser, ó, bombado, viu? A gente vai falar com certeza aqui Com certeza, com certeza Com certeza Agora vamos falar aí de oportunidade de trabalho Aguardando os convites Fica a dica É, né? Quem sabe Vamos sentar, né, meu filho? Pra aguardar Vamos conversar Senta ali, Cláudia A espera de um milagre Quem sabe, né? Pois manda, pede pra mim também Mas maio vai ser importante também Porque tem meu aniversário chegando em maio Maio, né? Essa é minha maia, Carlinhos? Maia, ó, deve ter alguma parede Deve ter ligação Maio, ó, tem tudo uma ligação A gente tá tudo conectado Só não vê quem ele quer Eles vão casar no meio das noivas É, é meio afundante Só não vê quem ele quer Eu adoro É, mas eu acho massa Assim, eu adoro Eu tenho muitos amigos, né, gays Assim, e eu adoro Eu acho que o importante na vida Independente da sua opção De qualquer coisa É você ser feliz E você não fazer mal a ninguém É A partir do momento que você tá Seguindo essas duas premissas aí O resto é o resto Verdade, tenho que concordar com isso E você também tem que concordar E parar com o preconceito, minha gente Que hoje, ó, 2019 Já tá muito século passado Ainda tem preconceito Não, não, deixa pra lá Vai seguir sua vida E deixa todo mundo ser feliz Do jeito que quiser É verdade Agora vamos falar de oportunidade De trabalho A semana já começa com mais de 500 vagas De emprego no Cine Paraíba Nas cidades de João Pessoa Baie, Cabedelo Campina Grande São Bento E Guarabira O maior número de vagas Se concentra aqui em João Pessoa Com 489 postos de trabalho Oportunidade aí é que não vai faltar Vai lá no portal E confere que tem a lista completa Com todas as vagas Pra cada cidade Não vai perder tempo Não vai perder tempo não Já começar a semana aí Com boa chance Você começar aí já em fevereiro Mas começar o ano já trabalhando Se Deus quiser Acessa lá Portal T5.com.br Tempo de não perder tempo Gente, obrigada Obrigada Até amanhã, gente Valeu Até amanhã Chega junto aqui Porque é o seguinte Hum, novidades